Eu vou jogar aqui pra vocês. Quero agradecer a Ubisoft por ter me mandado o jogo, né? O jogo de pirata, você sabe que eu curto pra caramba pirata, né? Obviamente. E vamos jogar aqui, vamos ver como é que é. Semana que vem, faremos uma live lá no Flow Games, tá? Pra jogar juntos, pra gente conseguir. Vamos lá, essa aqui é a primeira tela do jogo, já tá em português. Passa o número não, legenda padrão. Total. Total, deixa o padrão. Ligenda oculta, idioma, português, Brasil, português, Brasil. Tudo português, beleza. Multiplataforma e militar, então crossplay, tá? Ótimo, já tem o lançamento isso. Vambora, continuar. Modo de gráfico, qualidade, desempenho. Bom, desempenho a gente sabe que eu vou escolher o desempenho pra ter mais frames, né? Brilho, tá? Beleza. Cores, tá? Ok. Todos jogamos sobre as mesmas regras. Como membro da comunidade do Jogador Ubisoft, eu vou jogar limpo, jogar justo, jogar seguro. É que eu jogo online, estou querendo, né? Botar pra você, obviamente, não ser um babaca quando você for jogar online, beleza. Parabéns! Traje notório, The Fiant, olha o legal isso aqui. Caixa de correio de qualquer civil. Tá, liberei um monte de coisa aí, porque é a super premium edição e tal, né? Investigação de legado, doçada sangrenta. Tá. Olha a quantidade de coisinha que você libera pra quem paga mais caro, né? Já tá errado aí, Ubisoft, mas tudo bem. Cheio de passos e de contrabandista, meu Deus do céu, posso jogar? Apareceu jogo com o celular quando você abrir ele, pô. Pera aí, gente. Tá bom, opa, muito bem. Vamos jogar, vamos jogar. Não quero ver mais nada. Vamos jogar, vamos lá. O alvorecer do capitalismo. Quando corporações tão poderosas quanto nações controlam o mar e dominam as rotas mercantes mais valiosas do mundo, com punhos de aço, eles forjam o caminho de tirania e exploração, provocando uma batalha pela supremacia mundial. Vindas do Oceano Índico, uma enxurrada de mercadorias exóticas alimenta novos vícios e enche os cofres com moedas sujas de sangue. E onde há sangue, há predadores. É o século XVII? Opa, eu já tô pilotando? Legal. Ó, só vai, né, explicar um pouco aí, pô. Ó, porra. Aí de lado. Já foi. Pô, mas esse navio aqui é bom demais, pô. Ah, estavam todas as velas. Caraca, não, esse navio tá bonitão. Você sabe que esse não vai ser meu navio, né? Eles mostram esse navio maneirão e tal pra você, né? Aí vão te dar ali uma canoa, já, já. Tchau.